Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho, tudo de boa? Sabadão indo bem? Tomando aquela cervejinha, comendo aquela carninha, espero que todos estejam curtindo o sábado da melhor maneira possível, tranquilão, porque seu sábado vai ser tranquilão, um domingo ali, por volta de 5 horas, o nervosismo já bate, a gente já entende que tem jogo do Atlético, essa tranquilidade vai para o espaço e toma conta a ansiedade para o confronto contra o esporte, que como eu venho falando, ninguém imaginava, se tem alguém que falava não, imaginava que esse jogo contra o esporte ia ter o peso que vai ter, eu acho que é mentiroso, porque se ganhou um contorno de, porra, o Atlético precisa ganhar, sequência do Campeonato Brasileiro não é boa, muito pelo contrário, sequência do Campeonato Brasileiro, o Atlético é o pior time das últimas 5 partidas, então já está ali no meio de tabela, então para estancar a sangria, para voltar a estar nas melhores posições, a vitória é muito necessária, e como o Antônio falou, depois do jogo contra o Palmeiras, para voltar a ter resultado no Campeonato Brasileiro depende de consistência defensiva, depende que o time Grêmio consiga ajustar a defesa, porque a defesa do Atlético está tudo menos ajustada desde aquele maldito jogo contra o Grêmio, cara, eu não sei o que aconteceu naquele momento ali, não sei se foi praga do Thiago Nunes, da família do Thiago Nunes, não sei o que aconteceu, irmão, sei que, pô, a gente fica invicto no jogo contra o Grêmio, contra o Atlético Grêmio Nunes, a gente começa a tomar gol, não para, se eu não me engano, desde então a gente só fica um jogo contra o Paraná, um jogo contra o América de Cali e um jogo contra o Santos, nesse período todo, com a defesa invicta, sabe? Óbvio, existem algumas explicações, existem que o modelo de jogo mudou da temporada passada, só que essa temporada mesmo o Atlético tinha uma defesa mais consistente, a questão é que vários jogadores que compõem esse sistema defensivo, eles não estão bem, o Pedro Henrique não está bem, o Richard não está bem, a gente sabe como a gente sofre quando o Nicão está ali auxiliando o lateral direito nesse processo defensivo de recomposição, a gente está cansado de falar disso aqui, mas vamos trocar uma ideia em relação a por que o atleticano que está vendo esse vídeo e que deixou o like e que se inscreveu no canal e que está dando uma moral aqui pra gente, ele deve acreditar que a gente pode conseguir finalmente um crichite no campeonato brasileiro, é um joguinho sem sofrer gol, mesmo com o goleiro Santos fora da meta com o Bento ali, porque a defesa do Atlético ali até o meio campo deve ser Bento, Marcinho, Pedro, Thiago, Thiago, Thiago e Leandro voltando, né, graças a Deus, Abner, que é Richard e Cris. Então vamos lá, vamos entender os três pontos, começando com o ponto de número três, que é em relação ao fato do Atlético estar jogando contra o pior ataque do campeonato. A gente fala muito de modelo de jogo, sabe? E o que é o modelo de jogo? Como o time encontra um caminho pra traçar uma estratégia suficiente pra pontuar dentro do campeonato brasileiro, sabe? Então é mais ou menos por aí. Vou me defender, vou me atacar mais, vou congestionar o meio campo, vou tentar sair em velocidade. E o esporte desde a temporada passada, ele busca essa consistência defensiva pra tentar se manter na Série A e não tem problema nenhum isso. Temporada passada o Jair Ventura conseguiu se manter na Série A, parecia que ia ter um trabalho de mais longo prazo, mas não foi o que aconteceu, sabe? Agora o Gustavo Florentin chega depois de outros técnicos terem passado pelo Leão, vamos ver como o esporte vai se comportar, mas imagino que vai ser ali uma linha de cinco, que o esporte ele venha pra se defender mesmo, tenha muito pouco compromisso ofensivo. Então isso já é uma tranquilidade pra defesa do Atlético, sabe? Uma coisa é pegar o ataque do esporte, sem Thiago Neves, se eu não me engano, e outra coisa é pegar o ataque do Flamengo, por exemplo, do Atlético Unido. Então é uma tranquilidade, é um ponto pra se apegar a um ataque frágil, mas isso também me gera uma preocupação que os caras podem perder concentração. Mas vamos acreditar que esse ataque frágil do esporte vai ser um ponto que a gente pode levar em consideração. O ponto de número 2 é um ponto que a gente vem batendo muito na tecla, né? Que é um jogo decisivo, que é um confronto realmente de uma importância muito grande pro Atlético, sabe? Os bastidores depois do empate contra o Cascavel não ficaram paradões. Os bastidores estão bem pesados, assim, com cobranças, com o Antônio sendo questionado, acho que até de maneira errada, assim. Acho que o Antônio merecia um respaldo maior. Então acredito que uma vitória contra o esporte, ela consiga nos oferecer uma tranquilidade muito considerável. E eu acho que vai acontecer uma pressão muito grande, porque o Antônio depois do jogo contra o Palmeiras, ele sai dando porrada na defesa, sabe? Ele sai questionando a defesa, os erros constantes, porque dificilmente a gente vai olhar pra um gol que o Atlético tomou e não vai ver uma falha defensiva. São falhas constantes, mas aí que entra o poder de concentração de uma decisão, né? De um jogo que se cobra mais. A gente vem falando, o Atlético é um time que quando é exigido, ele costuma dar resposta, sabe? Então vamos acreditar que os jogadores, eles entram concentrados, eles entendem o tamanho do jogo. Não só por ganhar do esporte, mas pra dar uma tranquilidade no Campeonato Brasileiro nessa virada de turno, pra dar uma tranquilidade no cenário geral, antes do início dos confrontos de Copa, dos confrontos contra a Pearol, dos confrontos contra a equipe do Santos, sabe? Então você ter uma defesa intacta ali, é sinal que você tá bem concentrado. É sinal que você tá levando o jogo muito a sério, sabe? E eu acho importante também a gente começar a transformar isso em rotina. Não é pra defesa do Atlético passar cinco jogos tomando gol, um jogo não toma gol. Quer dizer, dez jogos tomando gol, um jogo não toma gol. É pra virar aquilo ali, pô, não pode tomar gol em jogo nenhum, irmão. Óbvio que eventualmente acontece, mas no momento decisivo, pelo menos no momento decisivo, pelo menos no momento importante, você tem que se mostrar bem postado, sabe? E é o ponto de número um também entra nesse cenário. Se mostra bem postado depois de uma semana de treino, o Atlético finalmente deu pros titulares. O Thiago Heleno até que joga contra o Cascavel, mas o Pedro Henrique, o Richard, jogadores que a gente vem falando que estão sendo muito abaixo do que a gente já viu, eles puderam trabalhar, eles puderam descansar, eles puderam ter momentos com a família deles, sabe? Então, acredito que o treino do Antônio, ele tenha focado muito nessa defesa, tenha focado no sistema defensivo, e o sistema defensivo começa lá na frente, rapaziada. O sistema defensivo começa na pressão, incomodar o adversário, recuperar a bola no campo de ataque. Sempre quando o Atlético joga bem, parte de uma pressão mais intensa do que costuma fazer nos jogos do Campeonato Brasileiro. É incrível, porque é fato. O Atlético, ele precisa dessa pressão, senão o jogo dele fica muito frágil. Se começar a marcar no meio campo, fica um jogo extremamente tranquilo pro adversário jogar. Então começa lá em cima pressionando, sufocando, Vissoli, Jader, Pedro Rocha e Nicão. Sei que Pedro Rocha e Nicão não são jogadores assim, que tem uma capacidade de marcação tão grande, mas que tentem fechar linhas de passe, sabe? E que todo mundo corra muito. Pra que nos momentos de escape do esporte, a gente consiga frear isso, nem que seja na base da falta. Nem que seja na base da falta. Sabe? Nossa defesa, ela tá precisando melhorar urgentemente. Aí um ponto a ser levado em consideração também, é que o jogo que o Atlético vai ficar mais com a bola, né? O esporte, obviamente, vai se fechar e vai dar bola pro Atlético. Atlético, jogue futebol. E quando você fica com a bola, você não vai se agredir. Só se você quiser fazer um gol contra. Mas acredito que, pô, você vai ter ali uma desenvoltura melhor ao ponto de ter o controle do jogo, ter o controle das ações. E ter o controle das ações não são só das suas ações, mas das ações do adversário também, sabe? Então acho que vai ser um jogo que pode ser muito tenso pro Atlético. Mas acho que a gente tem que ser sincero com o torcedor. É um dos jogos mais acessíveis do Campeonato Brasileiro. Assim como o jogo contra a Chapecoense, assim como, enfim, jogo contra o Grêmio. Sabe? São jogos assim que a gente olha e fala. Cara, dá pra ganhar. Espero que o Atlético, ele consiga interromper essa sequência bem negativa que ele vem vivendo a partir desse jogo contra o esporte. É uma sequência assim que a gente olha e a gente fala. Puta, velho. Que merda. Sabe? Ninguém esperava que o Atlético ia se tornar uma equipe tão frágil na disputa do Brasileirão e torcer pra viver os melhores momentos que já viveu na competição. O Atlético já jogou muita bola no campeonato. Eu vou repetir aqui os mesmos jogos, tá? Precisando renovar essa lista, mas, porra, Fluminense, Fortaleza, Bragantino, é, pô, mais quem? É, Juventude, Grêmio, Atlético-NIA, se todos foram jogos muito bons do Atlético contra times muito melhores que o esporte. Então, é difícil acreditar que o Atlético não pode ganhar esse jogo. Sabe? Então, a vitória, ela começa com a consistência defensiva. E uma sequência positiva começa com essa consistência defensiva. Então, tô tranquilo. Então, acho que o Atlético, ele pode ganhar o jogo, mas eu espero que não tome gol atrás. Então, o ataque inexpressivo do esporte, capacidade do Atlético se defender, vai ser potencializada nesse cenário. Aí você também tem a pressão, o jogo que exige muita concentração. E, no final, obviamente, a semana de treinos pra consertar alguns detalhes. E muita reza, e muita reza pro Furacão não tomar gol desse fraco esporte.